Olha, já que estávamos aqui, o que é que achas de pormos o carro com 34 mil quilómetros nunca mexidos? Não. Ao voltar a zero. Olá, malta. Muito bem-vindos a mais um vídeo que há lá em TV, meu nome é Hugo Marques. E hoje, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Querida Compra no Turbo. A Querida está em casa, o Turbo está aqui. Mas hoje, vamos fazer um episódio, um micro-episódio. O Pedro ali não chegou, está um pouquinho atrasado, mas vamos ver se ele vai ser absolutamente fundamental ou não. O que é que eu tenho aqui hoje? Tenho aqui o quadrante do Renault 5 GT Turbo, que é um quadrante que sofre muito ao longo dos anos com o sol. O que acontece? É que o fundo dos mostradores aqui do quadrante vão desaparecendo, eram supostos de serem vermelhos, todos os mostradores eram supostos de serem vermelhinhos e ao longo da vida eles vão-se basicamente desaparecendo e fica quase branco, meio amarelado. Portanto, hoje vamos ver se eu consigo sozinho desmanchar isto e recuperá-los à sua cor original. Vamos embora? Arrancai para a cena e para o coiso. Ora bem, como é que eu vou fazer esta habilidade? Vocês pensam, mas vai pintar aquilo? Não. Os Young Timers, que é uma página que tem material para o Renault 5 GT Turbo e para alguns Renaults em geral, tem aqui umas coisas que são os fundos, umas réplicas de fundos aqui para sustituir com todos os pecinhas que é necessário. Tem até a versão em milhas e em quilómetros. Nós, naturalmente, só vamos usar aqui o dos quilómetros. Mas isto até nem é uma coisa assim muito cara. Já não sei precisar totalmente o preço disto, mas recomendo vocês a passarem no site deles, que eu vou deixar aí na descrição para vocês verem. E quem tiver Renault 5 GT Turbos, que queira recuperar aqui o quadrante, que pode já estar assim um bocadinho mais desfalecido, pode ser uma boa ideia. Tem uns ótimos acabamentos. Tem uma réplica absolutamente igual. Todos os detalhezinhos das letrinhas que diz do Jäger e do RB40J384 aqui em baixo. Portanto, parece-se uma réplica bastante fidedigna dos mostradores que eu tenho aqui. Ah, tem aqui duas versões e tudo de... Vou mostrar para aqui. Temos aqui duas versões, inclusive, do combustível. Temos uma que é esta, a minha, neste caso, e esta não sei se não serão então dos tais carros que têm aqui também depois a versão em milhas. Por acaso, não faço ideia. Mas o nosso é este, bate tudo certinho. Portanto, eu estava aqui... Ah, aqui vai para ali. Estava aqui a olhar para isto. Pá, isto tem aqui basicamente uns... Uns cliqueszinhos para tirar. E eu vou ver se consigo tirar todos sem partir, porque este aqui, o primeiro, já está partido. E com isto fora, pelo menos já consigo ver como é que está o quadrante aqui por dentro. Deve correr tudo bem. Pronto, e eu, por se calhar, dou uma limpeza a isto. Pá, mas essencialmente, bacana. Agora é só arranjar a maneira de tirar os ponteiros e substituir estas coisas todas. O Pedro não resistiu a aparecer. Desculpa, é lá, não terem chegado a tempo. O Pedro não resistiu, porque ele gosta destas coisas. Eu adoro isto, pá. Porque este kit, felizmente, está bem feitinho. Existe aquelas coisas que é cereja do topo do bolo. Não é? Pois. A gente está a fazer estas casinhas de água agora, antes de terminar o carro. Mas foi aquelas coisas que, no final, vão ser mais fáceis. Tipo, pá, chega, monta, está feito. É. Vais passar mais tempo a olhar para isto. Pois, não é? A gente vai estar a conduzir e olhar para isto. Exatamente. Portanto, o carro limpo está muito lindo lá por fora, não é? Mas é para isto que eu te vou estar a olhar quando for a conduzir, não é? Exatamente. Para os belos fundos. O carrinho todo limpinho é para os outros verem quando eu passo. A 140 mesmo, a esticar uma linda segunda. Está a 140? Não sei se a segunda vai a 140. Acho que vou ter que pôr um calço no travão. Acho que não dá. Olha, já que estávamos aqui, o que é que achas de pôrmos o carro com 34 mil quilómetros nunca mexidos? Não. Ou voltar a zero. É que temos isto aqui mesmo a bom de semear, meu. Isto mexe, por acaso. Agora pensa nisso. Mexe. Se eu quiser pôr 30 mil quilómetros, ponho 30 mil quilómetros. Não te aconselho a fazer, porque o carro, como tem registro... Não, mas eu aqui, fisicamente, consigo sem estragar nada. Isto é demasiado acessível. Tens de desmontar mais umas coisinhas. Ah, não é só chegar aqui e rodar isto para trás? Não, não, não. Ah, pronto. Isto é tipo um relógio. Pronto. É que tens aí um mecanismo todo em que controla os valores. Olha, já que isto está aberto, achas que vale a pena fazer algum tipo de revisão ou blusinhas ou qualquer coisa, eu aconselho-te vivamente. Como é que a gente faz isso? É tão fácil. Temos aqui este indivíduo em que rodas, ele solta fora. Ok. E esta lâmpada, um jitinho. Ah, viste? Ok. Que é uma lâmpada identificada por, não sei se consigo ver aqui, mas tem 12 voltos. Aham, tá bom sim. Já temos contra-rotações e blusímetro. E uma das coisas que o Pedro estava a dizer, que é uma coisa importante, não se calhar não se optam somente para este carro, mas para outros que tenham estes problemas, que é, se o vosso carro costuma estar muito tempo ao solo, não há em cima com uma toalhinha ou qualquer coisa que consigam tapar os quadrões. quando o deixam ao sol e assim por crescer, que estas cores desapareçam. Exato. A dificuldade aqui que eu encontrei destes três, é que estes três tinham um parafuso, mas este tem aqui uma espécie de... É uns pinos. É. Como é que a gente vai sacar isto, Pedro? Vamos tentar remover primeiro os ponteiros, a seguir... O que é que eu faço? Os ponteiros, que é aquilo... Tu tens mais jeito. Estou com mais sensibilidade hoje. Agora, pum, ponteiro partido. Este não está a querer sair. Vou para o próximo. Ok. Vamos experimentar devagar. Ai, Jesus. Está quase. Não, saiu a tampinha de cima. A melhor dica é para tirar ponteiros. É com um garfo. Ah... Seu bandido. Que ela esqueceu-se. Tu não me sabia de avisar isso antes. Eu diria que já tivesses feito o trabalho de casa. Claro que não. Não. Também não vou conseguir. Vou tentar esta. Este consegui. Boa. Uh! É contigo agora. Ok. Vamos a isso. Monsieur, que está? Olha bem. Só dar aqui uma limpezazinha antes de fechar para não ter aqui gordura. Este cara já tem as limpezas. Os demonstradores. Nunca mais vou abrir isto, Pedro. Pronto. Último ponteiro. Mostra-me como é que estava este ponteiro, se faz favor. Como este é o da gasolina. Eu vou já pôr-lo assim, já a meio. Só para enganar o freguês? Não. Só para o gajo quando vender o carro dizer Amigo, vai com o meio tanque. Não se esqueça. Está sempre com o meio tanque. Estou a gostar, pá. Estás até agitinho para a coisa. Pronto. Agora. Fechar. Porque a lâmpada vai entrar por trás, correto? Exatamente. Portanto, posso fechar isto, não é? Só para ver como é que fica. Se as lâmpadas... Pedro, estou com medo terrível de partir mais algum destes pernos. Porque há aqui o primeiro que já está partido. Que é este. Não fui eu. Está gravado em vídeo que não fui eu. Dez-te logo o testemunho. Sim. Ok. E pronto. Pedro, está incrível. Uau. Que diferença. Mas é para esta categoria. Hum? Pois isto, respectivamente, bem retroaluminado, vai ficar incrível. Vai parecer uma discoteca dos anos 80. É para esta categoria. Uau. Pronto. Foi um pequenino conteúdo. Para então vamos arranjar estas lâmpadas. Esta e mais outras todas que andam por aqui para trás. Eu vou só pôr aqui para não me esquecer dela. Se calhar. Vou passar um exemplo para vos mostrar. Exato. Como isto é só rodar. Exato. Pronto. Para não se perder. Está incrível. Foi um vídeo um pouco mais pequenino. Mais de... 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 Ferramenta de precisão. Estas foram as ferramentas necessárias para este episódio de hoje. Pronto. E não sechamos as mãos. E não sechamos praticamente as mãos. Não sobraram peças, mais uma vez, o que é incrível. E temos aqui os restos mortais dos mostradores antigos que tivemos que raspar para retirar o resto. Já sabem, a série do Renault 570 Turbo continua em alta. É que episódio é que já vamos? Acho que este é o décimo episódio. Fantástico. Já vamos a meio. Seguramente. Uau. Está bem? Um grande abraço. Um abraço. Um abraço para todos. E vemo-nos no próximo vídeo. No próximo vídeo. Se Deus não o Senhor quiser, já há de ser, ou o motor ou a chapa. É o que chegar primeiro. Está bem? Até para a semana, malta. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.